já está conosco para a sua segunda participação, Roberto Lira. Oi, Roberto. Ok, Luiz Augusto. Nós vamos agora informar que o pessoal do Corpo de Bombeiros de Crateus esteve de volta ao município de Varjota na sexta-feira passada, nesta sexta-feira passada. Na ocasião, nós fizemos uma entrevista exclusiva com o Cabo Costa, uma entrevista que foi dividida em duas partes, sobre dois assuntos. E daqui a pouco eu volto anunciando a segunda parte da entrevista. Mas agora a gente vai ouvir o que ele nos respondeu quando nós perguntamos ao Cabo Costa, porque, novamente, o pessoal do Corpo de Bombeiros voltou a Varjota, já que há poucos dias estiveram aqui em Varjota. Cabo Costa, boa tarde. É uma satisfação, de certa maneira, a gente voltar à Varjota. No entanto, a gente volta com aquele mesmo propósito da outra vez. A gente vem falar de um assunto não muito agradável, que é o assunto queimadas. Então, a gente imaginava que haveria, na verdade, uma queda, com relação ao número de ocorrências de combate a incêndio. E, na verdade, nós não tivemos êxito nesse primeiro momento. A questão da conscientização da população, a questão de que as pessoas entendam que, apesar do aspecto cultural que as queimadas é passada de avô ou de pai para filho, mas nós temos a questão também ambiental, nós temos a questão da fauna, da flora, nós temos a questão também de saúde, porque isso se tornou um problema de saúde pública, onde nós temos hoje nos hospitais muitas pessoas, crianças, muitos idosos com problemas respiratórios devido às queimadas. Hoje nós temos uma temperatura muito alta, uma umidade muito baixa. Nós temos todas as condições para proporcionar, para dar a essas pessoas esses problemas de saúde, esses problemas respiratórios. E, dentre eles, também tem o problema ambiental. O número de ocorrências, nós não tivemos uma diminuição no número de ocorrências com relação às queimadas no município. Houve, de certa maneira, um avanço. Eu diria que hoje o Vajota está entre as três cidades da nossa área integrada de segurança com o maior número de focos de queimadas, perdendo apenas para Santa Quitéria, até porque Santa Quitéria tem uma extensão territorial muito grande. É o maior ou um dos maiores municípios do estado do Ceará em território. É o maior município em território e, devido a isso, também, o maior município com índice de focos de incêndio. E Vajota está entre os três. Quer dizer, nós hoje temos uma campanha muito grande lá em Santa Quitéria. Estamos tentando fazer também aqui em Vajota para a gente tentar, nesse primeiro momento, baixar esse índice de queimadas. Até porque a gente sabe que a distância do quartel de Crateus para Vajota gira em torno de 165 quilômetros. Hoje, Vajota é a cidade mais longe do nosso quartel. Então, apesar de vocês estarem mais perto de Sobral. No entanto, o nosso trabalho, nesse primeiro momento, é esse. É de prevenção. Tentar de conscientizar. Sabemos que é a primeira vez, praticamente, que nós estamos vindo, a segunda esse ano, dentro de dois meses. E é uma das primeiras, são as primeiras vezes que a gente visita a Vajota. E a gente sabe que isso é um trabalho a médio e longo prazo. É um trabalho que a gente está fazendo esse ano para colher frutos, talvez, nos próximos anos. No próximo ano ou no outro, em que a gente vai tentar diminuir através da educação. Através dessa questão de prevenção. Num segundo momento, nós vamos para a área mais intervencionista, que seria realmente começar a prender aquelas pessoas que cometem esse crime. Lembrando que é um crime ambiental, que você responde na esfera civil e na esfera criminal também. Desde a multa, você vai desde a multa até a prisão também. Quer dizer, e na fiançada também. Então, a gente está tendo todo esse cuidado de, aos poucos, entrando no município e tentando fazer esse trabalho. Nós teremos reuniões, mais reuniões com o secretário de Agricultura, o secretário do Meio Ambiente, a Secretaria de Recursos Hídricos, exatamente para isso. Para a gente tentar, nesse primeiro momento, frear esse alto índice de queimadas, através de uma campanha que pode ser feita através da imprensa, como a gente está fazendo, de conscientização, visitando as rádios e evitando exatamente que essa cultura de queimar seja passada mais para frente. Nós também conversamos com o cabo Costa do Corpo de Bombeiros Militares de Crateus sobre um outro assunto, no caso, sobre um curso para bombeiro civil, um curso para bombeiro civil que estará sendo realizado em Varjota. O curso de bombeiro profissional civil é um curso profissionalizante de bombeiro civil. Quer dizer, todos os nossos instrutores serão bombeiros militares, são bombeiros preparados, capacitados, com experiência e know-how para ministrar aulas de primeiros socorros, combate a incêndio, análise de risco, salvamento de altura, salvamento aquático, salvamento terrestre. São instrutores que estão capacitados para repassar esse tipo de conhecimento. Então, no dia 23 de novembro, nós teremos a aula inaugural aqui na Escola Municipal Florencio Ferreira Neta, né? Florencia Ferreira Neta, aqui de Varjota. E nós estamos nesse momento de fazer as inscrições, quem tiver interesse pode procurar a própria escola também, né? Quem tiver mais informações, nós deixamos um material informativo aqui, como também pode entrar em contato com a empresa CalSalve. Certo, um curso desse é muito importante, não é, Cabo? Isso, é um curso preparatório, é um curso, ou melhor dizendo, é um curso, não é preparatório, é um curso profissionalizante. Então, ao final do curso, o aluno, ele tem, recebe a sua certificação, recebe a sua carteira de bombeiro profissional civil. É um curso que vale em todo o território nacional, né? Inclusive, nós já fizemos em algumas cidades, Nova Russas, nós formamos uma turma agora recentemente, nós temos cinco turmas formadas em Crateus, Tamboril, Ipaporanga, Poranga, Ararendá, né? E Poeiras, vamos iniciar agora. Ipu tem uma turma em andamento também, a gente agora chegou a Varjota também, trazendo esse curso. Então, ele é dividido em módulos, né? Que vão desde primeiros socorros, a combate a incêndio, a atividades operacionais de bombeiro, a salvamento em altura terrestre, salvamento aquático, enfim, são várias atividades que o aluno vai aprender durante esse ano completo de curso. Então, são 12 meses, dividido todos os sábados à tarde, de uma hora até as cinco horas da tarde. Muito bem. Cabo Costa, muito obrigado pela entrevista, gentilmente concedida, a Rádio Seara. Obrigado, Rádio Seara, novamente, né? A Rádio Seara sempre nos abre as portas quando a gente precisa passar alguma informação, quando a gente faz esse tipo de campanha de prevenção, preventiva, a Rádio Seara sempre nos... nunca nos negou esse espaço. A gente agradece e agradece a toda a população que está nos ouvindo e lembrando que o nosso número para contato é 193. Ok, Luiz Augusto, só dizer Tial e também lembrar, Luiz Augusto, que amanhã a gente deve ter uma entrevista com a doutora Valéria Magalhães, advogada, sobre benefícios do INSS. Eu vou aproveitar que amanhã a doutora Valéria Magalhães vai estar em Vajota e a gente deve entrevistá-la. Roberto Lira, para o Jornal Seara. Legal, valeu, Roberto Lira. Bem interessante conseguir a doutora Valéria para amanhã, depois da reforma da Previdência ser aprovada nos dois turnos, também no Senado Federal.